Olá meus amados, hoje é dia 13 de julho e é com grande alegria que a gente está aqui para o nosso Diário da Misericórdia com Santa Faustina, acompanhando juntos e meditando os parágrafos lindos do livro, o Diário da Misericórdia dela, o Diário da Misericórdia de Santa Faustina, hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 807, uma estranha saudade toma conta da minha alma, admiro-me que essa saudade não separe a alma do corpo, desejo a Deus, desejo mergulhar nele, compreendo que estou num terrível exílio e com todo o vigor da minha alma almejo por Deus, ó habitantes da minha pátria, lembrai-vos da exilada, quando cairão os véus também para mim, ainda que eu veja e sinta como é fino o véu que me separa do Senhor, desejo contemplá-lo face a face, porém tudo seja segundo a vossa vontade o que está dizendo aqui Santa Faustina? que ela deseja morrer, por que ela deseja morrer? porque ela era infeliz, triste, tinha depressão, não? não é porque ela não quer viver, ela deseja morrer porque ela quer se encontrar face a face com Deus, e só existe uma maneira de acontecer esse encontro, pleno, real, é quando a gente estiver lá, diante dele, né? e ela fala, Senhor, quando é que você vem me buscar? quando que vai acabar o meu processo aqui na terra? porque eu quero estar aí diante do Senhor, face a face esse é o desejo dela, mas ela termina dizendo tudo seja segundo a vossa vontade ela sabe que Deus tem o tempo para ela e que seja cumprida a vontade do Senhor e não a dela então nós temos que ter também esta saudade do céu este desejo de ver a Deus mas sabendo que estamos passando por esse tempo aqui na terra que vamos passar por ele, que vamos vivenciá-lo mas que um dia, sim, estaremos diante do Senhor contemplando a face de Deus, né? que tengamos a alegria deste encontro Jesus, eu confio em vós Deus tem o momento para pagar o Senhor Deus tem o tempo para pagar o Senhor Deus tem o tempo para pagar